Esse país é rico, esse país é muito grande, esse país poderia ser um país poderoso, não tinha necessidade de a gente estar reunido aqui discutindo cesta básica. Não tinha necessidade, isso aqui é o mínimo que uma pessoa tem que ter, é o mínimo. E hoje nós percebemos que a gente não está podendo comprar o mínimo. E hoje nós percebemos que a gente não está podendo comprar o mínimo, não tinha necessidade de comprar o mínimo, não tinha necessidade de comprar o mínimo, não tinha necessidade de comprar o mínimo.